Políticas articula quadrilha especializada em roubar estabelecimentos comerciais em Goiânia. Imagens de circuito de segurança mostram a ação do bando. Câmeras de vigilância mostram toda a tática da quadrilha especialista em roubo a estabelecimentos comerciais. Enquanto dois ficam na porta, dois agem. Aqui eles estão num salão de beleza, pegam dinheiro e ostentam a arma. Já nesse outro vídeo do mesmo dia, veja que o comerciante apavorado se rende e as clientes viram vítimas. Os assaltantes abrem bolsas, levam celulares e outros pertences. Ameaçam e pegam o que querem, ou melhor, pegavam. Jonathan Alves de Souza, Antônio Dias Matos, Jones Barbosa Pereira, que é funcionário da Comurg na Prefeitura de Goiânia, e um menor de 16 anos, são juntos um tio, dois sobrinhos e um vizinho. Uma família inteira no crime. Todos foram tirados de circulação graças a um trabalho conjunto entre polícia militar e polícia civil. O trabalho conjunto também das AISP, das áreas integradas de segurança pública, do primeiro DP, nós temos conseguido aí lograr êxito. Dois deles já são condenados por crime de roubo e estão na rua. Agora já estão com prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis mais 30, e nós acreditamos que esses aí estão fora de circulação. A quadrilha vinha agindo há pelo menos quatro meses e sempre na região central da capital. Dois dos bandidos foram presos pela polícia militar em plena Avenida Goiás, prestes a cometer mais um assalto. Com o apoio de agentes da polícia civil e do delegado aqui do primeiro distrito policial de Goiânia, foi possível ainda chegar até os outros suspeitos e apreender vários dos objetos roubados. Bonés, roupas de marca, relógios, bolsas, joias e celulares de vítimas, 320 reais em dinheiro e as armas. Com a prisão dos acusados, a expectativa agora é identificar mais vítimas. A quadrilha é suspeita de já ter assaltado pelo menos 15 estabelecimentos. Segundo a polícia, todos agiam com bastante violência, agredindo pessoas e ameaçando a todo tempo. A tranquilidade era outra característica do grupo. Reparem como o homem passeia armado pela loja. Aqui ele coloca o revólver no balcão. Esse outro até come pipoca enquanto assalta. Cada roubo era feito lentamente e aparentemente sem qualquer preocupação com a chegada da polícia.